Você que é personal trainer, teve na faculdade uma matéria chamada avaliação física, correto? Eu sou Anderson Santos da Personal SA e nesse vídeo eu vou te contar o que é avaliação de movimento. A avaliação física que aprendemos na faculdade analisava apenas peso, percentual de gordura, medidas antropométricas, análise da postura, entre outras coisas. E isso nos dá um parâmetro para sabermos se o cliente está acima do peso e precisa entrar em forma. O que na verdade até esse cliente já sabe. Claro que para comparação essa avaliação tem o seu valor. Porém esse cliente está acima do peso e fora de forma por um motivo muito maior, que é a falta de movimento. E estar acima do peso é apenas um efeito e não a causa. Como profissional você deveria saber identificar a verdadeira causa, quais os efeitos negativos e como diagnosticar essa falta de movimento. Na avaliação física tradicional você não aprende a avaliar esse movimento. Na avaliação avançada de movimento, que é um tipo de avaliação que analisa os principais movimentos do corpo humano, você aprende sim. Na avaliação de movimento, analisamos os pontos fracos dos movimentos para traçarmos um planejamento de facilitação desse movimento. Esse termo facilitação substitui o termo correção de movimento. Pois acreditamos que movimento nós facilitamos aos poucos para chegar a um melhor padrão. E também analisamos os pontos fortes dos movimentos dos nossos clientes. E com isso podemos focar em treinar força dentro desses pontos fortes, diminuindo muito as lesões. Mas quais seriam esses movimentos? São avaliados os padrões fundamentais de movimento de forma tridimensional, ou seja, nos três planos. No plano sagital, no plano frontal e no plano transverso. Essa análise nos permite acertar muito, mas muito mais rápido nos treinos, potencializando de três a cinco vezes os resultados dos nossos clientes. Desde 2011, quando eu tive contato a primeira vez com a avaliação de movimento, eu venho tendo muito resultado. E desenvolvi o meu próprio método. Depois de vários cursos, várias certificações, eu criei o curso de avaliação de movimento da Personal SA. Nos dias 29 e 30 de setembro, aqui na unidade Jardim São Paulo, eu vou ministrar esse curso. E você vai aprender o que? O que é uma avaliação avançada de movimento? Como avaliar de maneira integrada e tridimensional o Joint by Joint? Ou seja, articulação por articulação. Modelos de protocolos para avaliação básica, intermediária e avançada. Você não pode perder essa oportunidade única de se atualizar ainda em 2018. Pois esse curso só será ministrado em 2019. Vou deixar o link da inscrição aqui na descrição. Te vejo no curso. Um grande abraço. Até mais.